O Reagidog Day é amigo do Catnap, perguntas e respostas no Pop Playtime 3, tá? 3, Muzavi! Vocês estavam pedindo muito pra gente, mandaram lá no Instagram, então muito obrigada pela sugestão. Se quiserem mais, comenta aqui embaixo tudo o que vocês comentam nos vídeos, a gente traz, beleza? Vocês precisam comentar, Muzavi. Então é importante vocês comentarem aqui o que vocês querem assistir, tá, gente? Lembrando que estamos com um novo canal de blog, se você puder passar lá pra dar aquela moralzinha e fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigada sempre, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bora, bora! O YouTube está gravando em 3, 2, 1... Olá, galera! Vamos fazer mais um vídeo de perguntas e respostas, dessa vez, com o Pop Playtime. Eu acho que a gente nunca trouxe pro canal, né? Pop Playtime respondendo comentários. Vai ser eu, Dog Day, com meu amigo Catnap. E vou provar pra vocês que ele não é maligno o quanto estou falando, não é, amigo? Oi, pessoal! Tudo bom? Oi, meu. Bom, galera, teve 1.300 perguntas. Com certeza a gente selecionou as que a gente achou melhor, não é, Catnap? Então, a gente pede perdão se você não foi selecionado. É porque são 1.300 perguntas, é impossível! E é bem difícil gravar atualmente, que a gente tá gravando no sol, no calor. Então, vamos lá, galera, pra... Meu Deus! Vamos pra primeira pergunta! Dog Day, como é a sensação de ser um líder dos Smiling Creators? A sensação de ser um líder dos Smiling é que eu adoro ser tipo o Fred Jones, de Scooby-Doo, sabe? Tem que saber tomar decisão, tem que saber conversar e, principalmente, tem que ser leal. Não pode abandonar os amigos como os outros estão querendo abandonar o Catnap. Um bom líder é isso, tem que saber tomar decisões. Dog Day, você acha que eu daria um bom líder? E eu acho que sim. Bom, se você prometer não machucar ninguém, você seria um ótimo líder. Qualquer um pode ser um líder. Eu posso ser o líder a partir de agora? Não. Ah, mas o Catnap, eu já disse pra você que eu sou o líder, não tem como dar esse cargo pra você. E se você quisesse ser, teria que ter a aprovação de todos do grupo. Eu sinto muito, mas você não pode ser. Continua sendo o gato do sono. Ai, muito legal. Por isso, ele é rebondado. Catnap, o que você gosta de comer? Bom, eu gosto de comer sachê de gato, peixe, eu amo batata frita e também carne. Meu Deus, Catnap, batata frita? Isso não é uma comida apropriada pra um gato. Tem que tomar cuidado. Ah, posso aproveitar a pergunta? A minha ração de cachorro, eu gosto de churrasco. Amo churrasco e também uma saladinha pra uma dieta sempre cai bem. Vocês têm que ter uma ótima alimentação pra ter energia. Ah, muito bom. Qual será o gosto da sua carne? Ah, o quê? Não, nada, nada. Ah, meu Deus, lá vai de novo você com esse lance, hein. Concentra esse vídeo, eu prometi pros amigos que você se comportar, cara. Não, não, eu tinha dito qual era o gosto da amizade. Ah, Dog Day, qual é seu Smiley Crears favorito? Hum, essa pergunta é uma pergunta... É chatinha de responder porque eu não tenho ninguém favorito. Eu gosto de todo mundo, mas exclusivamente do Catnap. Porque eu sei os problemas que ele tá enfrentando e como um bom líder eu quero ajudar. Por isso que eu vou provar pros amigos que a gente tem muito mais em comum. Eu posso responder? É, mas é claro. O meu Smiley Crears favorito é a Hop. O que é a Hop? O cara, eu te... Eu respondo dizendo que é você e você fala isso? Poxa, pelo amor de Deus, por que é a Hop? Eu fiquei sabendo de um meme que fizeram, onde você aperta o botão e ela... Ai, ai, que atirei. Caraca, você travou, é sério? Mas não, parem de fazer essa desquisitice. Foi muito estranho o que vocês fizeram, não gostei. Ah, estranho, foi você respondendo. Ah, desculpa. Vai, próxima pergunta, então. Catnap, o que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, eu boto crianças pra dormir, meus amigos pra dormir e o melhor de tudo que é pra sempre. Eles se enfrentam com seus maiores pesadelos. Eles tremem de medo. Isso é muito bom. É, é muito bom. Catnap não pode botar a pessoa pra dormir sem o consentimento dela. A pessoa tem que pedir pra dormir. Você não pode chegar lá e botar ela pra dormir. Isso é errado. Ainda mais quando o nosso sono não é profundo. É. Dark Day, você tem um ar que faz todos acordarem. Ah, eu acordo todo mundo como motivação. Não podemos acordar tarde. O Ismael tem que acordar muito cedo pra ter um dia, pra fazer um programa, pra animar a fábrica. Então não podemos ficar na cama. Como o Catnap tá dizendo, a gente não pode dormir o tempo todo. Não dormo até tarde, porque você é um vagabundo. Mentira. Dormir faz as pessoas se sentirem muito melhor no dia seguinte. Todo mundo precisa ter uma boa noite de sono e dormir agora mais tarde demais, Catnap. E por favor, não durma até tarde. Senão a mãe de vocês vai pegar a vassoura e vai dar na cara de vocês. E você será um vagabundo. Durma sim. E você será um vagabundo. Durma não, durma cedo. Dark Day, você gosta do Catnap? Você é meu personagem favorito. O Catnap? Claro que eu gosto dele. Se eu não gostasse dele, eu não seria o líder. E, gente, a nossa marca é um cachorro e um gato. Eu sei que era pra ser estranho, ironicamente, eu não gostar dele. Mas eu gosto. Então vamos seguir assim mesmo. Eu sou um cachorro que eu alegro o pessoal e o Catnap põe pra dormir. A gente se dá uma mão dupla, entende? Se vocês entendem a metáfora. Catnap, você costuma dormir de noite? Eu? Dormir de noite? Não. Eu tenho que ficar acordado e garantir que todo mundo esteja dormindo. Não, mas você tem que dormir. Não. Eu não preciso dormir. É você que precisa dormir. Mas como que você vai ter energia se você não dorme? Eu não sinto sono. Ah, engraçado. E quando é pra ficar rodeando o jogador, seguindo ele, você fica acordado, né? Dog Day, você sabe que aquele não sou eu. Bom, um gato magra no roxo. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu não sou magro. Eu não sou conveniente, ele não gosta. Eu não sou magro. Claro que você é. Olha aqui, minha barriguinha. Eu não sou. Não. Catnap, olha, eu gosto de você. Mas você tem que assumir que a sua forma verdadeira é desnutrida. Você não come. Disseram que você muda até de forma pra você ficar pequeno. Isso não é legal. Isso é considerado uma mentira. Então você é magro. Você fica todo esquelético perseguindo a gente. A gente sente medo. Silêncio. E você não tem perna. Eu entendi a referência. Desculpa. E você não tem perna. Nossa. Caraca, aí. Meu, eu peguei pesado. Desculpa. Dog Day, o que você faria como vingança com catnap? Ah, a minha vingança eu não faria. Mas já que você perguntou, é simples. Eu também quebraria a perna dele. Quebraria, quebraria, quebraria. Aleijado. O que é isso? Eu nem joguei a minha fumaça. Dog Day, qual dos seus amigos você mais gosta? O nosso grupo está dividido em metade até. Metade são meninos e metade são meninos. Então, fora o catnap, o que fica mais próximo comigo e o catnap é o Kiken. Bom, o Bubba é um pouquinho, como eu posso dizer, nerd demais pra ficar com a gente. Ai, é muito ruim falar isso. Desculpa, Bubba. Você só não fica com a gente porque você é um pouco gado. Isso que eu quis dizer. Mas voltando. Respondendo a pergunta, eu gosto do Kiken. O jeito dele é maneiro. Ele é descolado. Ele não tem medo. Assim como eu. Então, me ajuda muito com o catnap, mas fora que ele... Eu acho que o jeito dele, ele tá se mostrando demais. Isso me irrita. Catnap, você come ração para gatos e sobremesa? Eu vou confessar pra você que ração pra gato não é muito gostoso. Mas se eu colocar a sua cabeça no meu prato, vai ficar muito melhor. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? É tudo uma brincadeira. Você sabe muito bem disso. Ou não. Ou não. Dag Day, você se considera fofinho ou assustador? Fofinho? Mas é claro que sou fofinho. A nossa marca é isso. A gente tem que ser vendido como fofinho. Então, pera. Oi? O que é isso? Você tá querendo me botar pra dormir no meio do vídeo? A pergunta disse assustador. Eu acho que você tem que ficar assustador pra ele. Não, que isso, cara. Não. Agora não, né? E por que eu ia querer ficar assim? Catnap, você se sente traído pelo 1006? O experimento 1006 é tudo pra mim. Não, eu não me sinto traído. Se um dia eu me sentir traído é porque eu traí ele. É porque eu errei. Eu não posso errar. Eu fiz tudo bonitinho. Fiz tudo o que ele me pediu. E vou continuar ressaltando. Eu ainda não conheço esse 1006, tá? Só pra deixar bem claro. Ele deve ser muito legal. Se ele é seu amigo, é nosso amigo. É, não é? Ah, sim. Com certeza. Claro. Dagday, qual o seu Smiling Critters preferido? Vocês não vão parar de fazer essa pergunta, não é? Eu já disse que eu catnap. A menos que vocês queiram que eu mude de opinião, não é mesmo? Então, eu já tô começando a ficar com raiva e eu vou ter que mostrar minha forma verdadeira. Mas eu já disse, é o catnap. Dagday, o que você acha da Crafts Karn? Mais um comentário falando de menina. O que você vai falar que você prefere ela? Eu acho que a galera tá achando que eu sou gado. Porque eu sou tão alegre e como eu tenho esse espírito de líder, normalmente os líderes... Líderes? 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 Nossa, esse português tá horrível. Catnap, como você se sente sendo cipado com a Dogday? Manda salve. Eita, porra. Que isso, velho? Tudo errado. Não é, catnap? Isso. Para a Dogday, como é ser um líder respeitado e corajoso? Como sempre, eu adoro ser chamado de líder, viu? Eu sou um ótimo líder, então não teria como, hipótese alguma, você ser líder também. Mas eu me sinto tão bem, eu me sinto um macho, um superman. Para, catnap, por que você considera o protótipo 1006 como seu deus? Eu considero ele um deus porque sim. Simples. Porque sim não é a resposta. Para de guardar segredo. Catnap, você tá me ouvindo? Catnap! Eu não gostei desse comentário. Pergunta para catnap. Você é o verdadeiro vilão? Eu sou um vilão? Não, imagina! Eu nem tirei as pernas do Dogday, nem exterminei todos os meus amigos, nem matei centenas de crianças. Imagina! Catnap, o que que é isso? Porque, imagina! Não! De novo, não! Para, catnap! Para! Eita! Acabou! Caraca, como assim? Queremos mais, meus amigos? Eu ouço a gente, eu achei esse vídeo muito bom, mano. Sério, achei muito engraçado. Sério, mano. Caraca, eu gostei mesmo. Mano, que da hora! As pernas estavam criativas. Criativas. E os dois, mano, doidão. Respondendo, sim, mano. É engraçado ver eles na forma fofinha deles, né? Nem parece que o jogo é tão bizarro, né? E do nada... O catnap se transformando. Ele já se transforma. O sinal estava aí a todo tempo, só não viu quem não quis. E aquela parte que ele pulou das pernas. Caramba! Caraca, esse filme, esse vídeo é mais legal. Se tiver outros, meus amigos, desse canal ou de outro canal também, por favor... Comente, por favor, parte 2, cara. Ia ser legal, hein? Nossa, uma parte 2. Por favor. Comenta aí pra gente o que você achou e a gente se vê então no próximo vídeo.